Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, sempre nos protegendo, nos abençoando. A todos, meus irmãos, que orem comigo, que deixem seus inscritos, pois assim estamos orando para todos. Que deixem seus likes. Gratidão a todos, meus irmãos. Hoje vamos fazer uma oração de Santa Helena. Ó Santa Helena, que vós hoje reinais na glória de nosso Deus Todo-Poderoso, pela honra de nossa Mãe Maria Santíssima e Jesus Cristo, venho pedir a vós que venha em meu sonho revelar o que eu tanto preciso saber. Pois eu peço a vós, Santa Helena, que roga a Deus por nós, porque eu tanto preciso de vossa ajuda e sei que vós vai me atender, porque vós eu tenho fé, em vós eu confio, Santa Helena, que vós vai me revelar o que eu tanto preciso, o que eu tanto peço a vós de joelho, que vós me revele, nem sonho o que eu tanto quero saber. Santa Helena, que vós, em nome de Deus, do Divino Espírito Santo, de nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que interceda por nós, porque hoje vós estáis reinando junto com Deus, porque vós é milagrosa, porque vós intercede por mais humildes, por mais pobre, por mais fraco, por mais aflito, por mais desesperado, para todos aqueles que é mais necessitado. Vós, que é a santa dos aflitos, a santa dos desesperados, a santa daqueles que está hoje na perturbação, eu peço a vós que intercida por nós, peço a vós que me dá essa revelação do que eu tanto peço, do que eu tanto preciso, para que eu tenha paz em meu coração, para que eu tenha felicidade em minha alma, em meu espírito, para que eu possa seguir nessa caminhada, nessa terra, em paz, para que eu possa chegar até onde Deus me deixou que eu chegasse, santa Helena, para que onde Deus me vai, me conduzindo pelo caminho da verdade, a verdade que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e eu peço pela intercessão de Maria Santíssima, pela sua intercessão, santa Helena, venha em sonho me trazer o que eu tanto preciso saber, e que toda honra e glória é de nosso Deus.